Para você que nos acompanha, o Nós e a Missão, programa dos programas, nesta terceira edição, este mês de agosto, vai levar até si muitas novidades como sempre. Não perca, continue a nos acompanhar na nossa página Nós e a Missão no Facebook. Acesse o nosso site www.jesusmestre.com E nos acompanhe também no nosso canal do Youtube, JML TV. A nossa, a minha, a sua corrisão do amor. Não perca, mas já gostou. Nós e a Missão Nós e a Missão O que passei pra chegar até aqui Por isso eu canto essa canção